OUÇO O SON DE UM FORTE VENDAVAL E ESTA PERTO AGORA COMO NUNCA ESTEVE IGUAL POSSO OUVIR O CLARIM SOANDO GABRIEL A NOS CHAMAR E AO CHEGAR A HORA IREMOS PARO LAR QUANDO EU OLHO A MINHA VOLTA EU VEJO, VEJO SIM, PROFECIAS SE CUMBRINDO OUÇO E OUÇO ESTÃO ESTÃO EM TODO LUGAR POSSO OUÇO POSSO OUVIR O PAI DICENDO OUÇO POSSO OUÇO OUÇO POSSO 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 OUÇO OUÇO POSSO OUÇO POSSO OUÇO POSSO OUÇO POSSO OUÇO PASS inconsistent 111 2 4 5 E manifestar Para vir buscar os Seus Os que dormem em Jesus Dos sepulcros sairão E os salvos de viver E os salvos de viver Transformar ali será o momento Ao chegar a hora Ao chegar a hora Ao chegar a hora Ao chegar a hora Para vir buscar os Seus Os que dormem em Jesus Em Jesus Dos sepulcros sairão E os salvos de viver E os salvos de viver Transformar ali será o momento Ao chegar a hora 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 E os salvos de viver Ao chegar a hora Ao chegar a hora Ao chegar a hora Ao chegar a hora